Ser minha vida, ó Deus de poder Que eu nunca perca a visão do Teu ser Se é noite ou dia, Tu és minha luz Tua presença, meus passos conduz Ser minha fonte de todo saber Pois a verdade eu desejo aprender Eu sou Teu Filho, ó Pai sem igual Em mim habita, Senhor divinal Ó soberano do Reino Eternal Ei de chegar à vitória final Ser o primeiro no meu coração Ser minha vida, ser minha visão Ser minha vida, ser minha vida Ser minha vida, ser minha vida